O leiro investigado na Lava Jato teria fugido para a Europa em cruzeiro de luxo. René Loeb é suspeito de ter movimentado um bilhão de reais em mercado paralelo, mas a defesa dele alega que ele viajou para tratar de doença. Claro, doença, foi como eu já falei do Zé Dirceu. Na hora de roubar, tudo bem, na hora de... quando vem a polícia, tá doente. Agora, o curioso de cruzeiro, pô, demora pra diabo, pega o avião, é mais rápido. Agora, ele movimentou uma quantia baixa, somente um bilhão de reais. Se você, Tiago, movimenta altas quantias, se você for ao banco e for sacar sete, oito mil reais... Se for sacar mil reais já tem problema, né? Já tem problema. Você reservou? Eu gosto dessa expressão. Não, então, só amanhã. Agora, o sujeito movimentou um bilhão de reais, ou seja, não é possível toda essa grande maracutaia sem a participação do sistema financeiro brasileiro. É, e só uma informação, são doze doleiros no total que estão foragidos e a Polícia Federal acredita que a maioria, ou pelo menos todos, ou todos, estejam no exterior. E se em um vez de dólar eles movimentassem fundamentamento euros? Eles seriam chamados como? Não sei também. Eurelos? Eurelos, é.